Existe? Todo mundo tem conta pra pagar, minha gente. E esse momento de crise tá afetando todo mundo, as nossas contas estão aumentando, elas não estão diminuindo. Mas o governo quer diminuir o seu direito e quer tirar a renda dos nossos bolsos. Então quando a gente fala de garantir a segurança de renda, é garantir com que o recurso permaneça sendo repassado. O que que acontecia antigamente? Antigamente o Ministério, lá em Brasília, mandava, agora eu não me recordo se é a cada 3 meses ou a cada 6 meses, a lista do Bolsa Família pra averiguação. Ou seja, o Ministério detectava que tinha alguma coisa que não parecia muito correta no cadastro, naquilo que foi informado por você no momento do cadastro. Mandava pro C.A.S. Dona Maria, recebe o Bolsa Família, mas tem uma informação lá que não tá batendo. Aí você é atendido pela equipe do Bolsa Família. Aí o Bolsa Família repassa a informação pro Estado, depois vem lá o Estado e corta seu benefício. Aí você fala assim, as meninas do C.A.S. cortaram o meu benefício. As meninas do Bolsa Família cortaram o seu benefício. Não. Não foram as meninas do C.A.S. que cortaram o seu benefício. Elas pegaram a informação que você deu, jogou no sistema e o Ministério, lá em Brasília, que cortou. Não foram as meninas que atendem vocês que decidiram que não gostam de vocês que vão deixar de repassar. Não é isso. E agora, todo mês, chega uma lista de averiguação. Agora, todo mês, o Ministério manda uma lista, estão procurando pelo em ovo, pra poder cortar mais e mais e mais e mais benefícios. E, com isso, as famílias que eram pobres, estão se tornando extremamente pobres. E quem estava em situação de extrema pobreza, está se tornando indigente. A pobreza no país está aumentando. E a tendência, diante do que eles estão pretendendo, é piorar. Nós também temos o desafio de efetivar a oferta de benefícios eventuais. O que são os benefícios eventuais? O BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, é um benefício que é concedido continuamente. Você não contribuiu com o INSS, mas, porque você tem um perfil, você recebe aquele benefício. E, a cada dois anos, ele é revisado. Não é isso? Beleza. Os benefícios eventuais, eles são concedidos temporariamente, ou seja, não é continuado, pra poder atender uma situação emergencial, temporária. Então, aqui no município, é ofertado cesta básica, aluguel social e o auxílio funerário. Ah, nem todo mundo consegue. Minha vizinha recebe a cesta básica e eu não recebo. Por que a minha vizinha recebe e eu não recebo? Bom, porque tem uma lei municipal, onde prevê quais são os critérios pra se conceder cesta básica. E aí a gente tem que entender que cesta básica, ela só é concedida depois do atendimento técnico do assistente social e do psicólogo, no CRAS. Cesta básica não deve ser entregue no gabinete do prefeito, no gabinete do vice-prefeito, nem no gabinete do vereador. Porque cesta básica é direito, não é favor. E, enquanto direito, ela tem que ser ofertada na política de assistência. Mas nem todo mundo vai conseguir pegar a cesta básica. Nem todo mundo vai ter direito ao auxílio funerário e ao aluguel social. Porque tem critérios, tem que estar dentro do perfil. E isso tem que ser concedido temporariamente. Não é todo mês. Ou não são por meses prolongados. A gente precisa entender isso. Mas a reforma da Previdência vai afetar isso aqui também. Por quê? Porque o recurso pra benefício eventual vem do Estado de Minas Gerais e vem da Prefeitura. E o Estado está em crise financeira. O repasse do recurso do Estado pro município está em atraso. E isso gera um caos, né, Glória? Porque o dinheiro não cai na conta, mas as pessoas estão precisando da cesta básica e não tem com o que comprar. Não tem com o que comprar. Porque não tem dinheiro público disponível. E não tem dinheiro público porque os governos também estão em crise. Também temos como desafio a redução dos repassos aos cidadãos previstos na reforma. Gente, a reforma, ela vai... Se a reforma da Previdência, ela é um caos. E ela vai afetar a economia local. Pense aqui em pingo d'água. Se a gente for pensar no que o BPC e o Bolsa Família gera da economia local, é muito grande. Aí, o que vai acontecer? O tempo mínimo de contribuição hoje no INSS é 15 anos. A proposta é que passa para 25. Tempo mínimo de contribuição. Só que, infelizmente, os nossos trabalhadores, as pessoas mais simples, com menos instrução, elas permanecem menos tempo no trabalho. Elas, geralmente, estão, enquanto autônomas, estão fazendo bico, estão trabalhando em casa de maneira informal e não conseguem contribuir para o INSS. Essas pessoas, elas não vão conseguir se aposentar daqui a uns anos. Consequentemente, também, as mulheres vão enfrentar um problema, porque muitas mulheres são donas de casa, nunca contribuíram. Outras optam por ficar um tempo sem trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos e depois voltar ao mercado de trabalho. E, com essa reforma trabalhista, vai piorar também. Apesar que ontem conseguiram derrubar uma comissão, mas ainda tem outras comissões para se passar. A proposta da reforma trabalhista é com que os vínculos sejam cada vez mais frágeis. E aí, o empregador contrata você hoje, daqui a três meses demite. Contrata outro daqui e demite. E vai ficar assim. E os nossos direitos só vão ir por goela abaixo. Deixa eu apressar, porque o tempo está acabando, tem muita coisa para falar. Eixo dois, gestão democrática e controle social. Gestão democrática é quando o prefeito, junto com a secretária, sentam junto com quem trabalha no SUAS e junto com os usuários para a gente pensar junto o que vai fazer de pingo d'água. Não tem que ser uma decisão só de um ou de outro, tem que ser uma decisão conjunta. Então, gestão democrática é quando todos contribuem, todos opinam, aquilo que é gasto e apresentado, olha, não está dando para poder contratar mais oficineiro para o serviço de convivência. Por quê? Porque o dinheiro do governo federal está em atraso. E o dinheiro do governo federal está em atraso. E tem muito tempo. De 2015 para cá, então, os atrasos têm sido recorrentes. Eu acho que o único que cai direitinho é o Engenheiro Bolsa Família, né? Só. Só. Eu acho que o dinheiro do governo federal está em atraso.